O que te faz ir É o que te faz viver É o que te faz erir Pra onde eu for Já já guiando eu Pra onde eu for Já vai guiando eu Pra onde eu for Já já guiando eu Pra onde eu for Já vai guiando eu E por montanhas e vales Ruas estreitas Chuvas e secas Eu vou cantando e cê sabe Meu mundo se enfeita Hora perfeita Meu guia na visão Luzes pro meu coração Sorte em toda situação Progresso pra nós então Na direção vai na frente E a gente passa contente E dentro do que eu vejo Não levo no ombro peso Cheio de alegria Boa é sua companhia E dentro do que eu penso Vou na direção do vento E sempre na presente Essa é a nossa corrente Pra onde eu for Pra onde eu for Já já guiando eu Pra onde eu for Já vai guiando eu Pra onde eu for Já vai guiando eu Rios e mares Vários lugares Versos e vibes Esse é o caminho Tudo tranquilo Roda no trilho Dia a dia meu brilho Esse é o caminho Meu guia na visão Luzes pro meu coração Sorte em toda situação Progresso pra nós então Olhando pelos seus Que não se esqueça dos meus Adiante vejo os meus Correndo junto com os seus E dentro do que eu vejo Nada permanece o mesmo Não Cheio de alegria Boa é sua companhia E dentro do que eu penso Vou na direção do vento E sempre na presente Essa é a nossa corrente Pra onde eu for Já já guiando eu Pra onde eu for Já vai guiando ele pra onde eu fui Já, já guiando ele pra onde eu fui Já, já guiando ele pra onde eu fui Já, já guiando ele pra onde eu fui Já vai guiando ele pra onde eu fui Já, já guiando ele pra onde eu fui Já, já guiando ele pra onde eu fui Já, já guiando ele pra onde eu fui Já vai guiando ele